Beleza, acertamos um Burned e deu complemento ideal. Nove causas. Fazer uma batalha de Nine Tales? Não. Usar Zenido, não é no Big Gamer? Não inventa! Beleza, chega aí, palhaço. A minha é a Nine Tales original. Você é a do Naruto, né? Muito inferior, muito inferior. O Big Gamer criando polêmicas com o fandom do Naruto. Não, mas gente, vocês estão aqui, vocês jogam Pokémon, né? É claro que a Nine Tales de Pokémon é melhor do que aquela lá do Naruto. Essa aqui é a representação icônica da lenda. Aquela lá, ela faz o que pode. Vou passar por aqui.